Rapaziada, meu nome é Thiago, você está no canal Posso Ver Com A Mão Gente, eu estou vendo uma coisa muito, muito engraçada aqui Eu moro num apartamento e tem várias motos aqui no setor E eu olho algumas coisas assim de motos Eu fico olhando para ver o que eu compro para a loja Opção de vídeo para eu fazer E eu olhei assim, tipo 50% das motos O retentor da bengala ali estava vazando Caramba, cara, os malucos não trocam o retentor dessas motos, velho Por que não tem tempo? Acha que é caro? Deve ser ambas coisas, né? E é barato, barato e marca boa Marca original ainda, Honda e os caras não trocam Hoje eu venho mostrar para vocês aqui O retentor de bengala e o óleo de bengala Da Titan, Bis, Fan, Cargo, 125 Todas, de novo, todas Desde a bolinha 1977 até a última Fan 125 2018 Usa-se o mesmo retentor, tá gente? Vou passar aqui para vocês rapidinho as medidas, tá? Em milímetros Ele tem 27 por 39 e 10,5 Esse retentor serve milhares de motos diferentes Muitas, muitas, muitas mesmo Só que infelizmente não cabe todas as motos aqui Infelizmente não cabe E é um produto barato, gente O kit Corteco, tá gente? Antes de eu falar o valor Corteco é a marca que sai original Honda Lá da Amazônia Sabe quando o cara lá da Amazônia constrói a sua moto? Quando ele constrói a sua moto ele usa esse retentor aqui Corteco Corteco Se você for na Honda comprar esse retentor Ele vai sair umas 3 vezes mais o valor dele Só para vocês terem uma ideia, tá? Só aí eu já ganhei Já ganhei a sua inscrição e o like, né gente? Poxa, ajuda aí, né meu? Dá um trabalho fazer vídeo Eu mesmo que edito Eu mesmo que respondo Eu mesmo que tenho as ideias Mas é muito difícil, tá gente? Mas voltando ao vídeo Marca Corteco é original Honda Eu vendo esse produto na minha loja O intuito do meu canal não é vender Eu gosto de fazer vídeo Eu gosto de mostrar os produtos Eu não trabalho mais no balcão Agora nós vendemos só online E eu sinto falta de mostrar produto De conversar com o cliente no balcão Para entender o que está acontecendo E esse retentor aqui é um produto meu Olha o preço Não precisa comprar na minha loja Gente, por favor Mas se você quiser receber rápido Produto de qualidade Com nota fiscal Todos os nossos produtos saem Só saem da nossa loja Com nota fiscal, tá? Ele custa Os dois retentores E o óleo custa R$40,75 Gente O óleo, a marca dele é Jet Oil Eu sempre compro o mais barato do mercado Por quê? Óleo hidráulico é óleo hidráulico Se você quiser a suspensão mais macia Um pouco mais dura Você precisa investir Num óleo mais específico No caso como o Motul Só que o óleo Motul Ele vai custar uns 1000% a mais Que um óleo desse Que vai te fornecer Uma mesma qualidade Que o original A não ser que você queira Um adicional a mais Na sua moto Aí você investe no Motul Eu vou colocar o preço Só do óleo Motul Para vocês aí Só desse óleo aqui Para vocês terem uma ideia De diferença de valores E eu estou garantindo para vocês Que vocês vão ter o mesmo benefício Com o óleo barato desse aqui Isso aqui é óleo hidráulico Tá gente É o mesmo utilizado Na direção hidráulica de carros É o mesmo usado Na bengala de motos Tá gente Enfim Um produto muito barato Custa 40 reais E 35 centavos Vai servir em CG Bolinha ML Jodei Turuna Titã Cargo Fan Start 125 Todas BIS Todas 100 110 125 Todas Se eu não me engano Também serve na Pop São muitas motos A Honda de vez em quando Ela é inteligente Ela usa o mesmo retentor Para várias motos Então fica muito mais fácil comprar Fica mais fácil trocar Tá gente E o mecânico geralmente Vai cobrar de 50 A 60 reais Para efetuar a troca Desse produto para vocês Tá gente Última dica Tá Eu já falei Mas é o mesmo produto Honda Eu vou ver se eu acho Aí também Se eu achar gente Tá Porque esse vídeo aqui Eu vou falando Não tem Eu não faço um script Vou ver se eu acho O valor desse Honda E colocar o valor unitário Desse produto Para vocês terem uma ideia Da diferença E é o mesmo produto Dentro da embalagem Tá gente Uma dica Quando a moto Começar a vazar Esse retentor Troque Por que? Porque tem aquele tubo Da bengala Certo? Aquele tubo da bengala Se ele riscar Você precisa trocar O retentor O óleo E o tubo da bengala Então começou a vazar Troca Porque você vai trocar Só o retentor Se você trocar o retentor Com a bengala Riscada Não vai dar Um mês Vai vazar Tudo de novo E o problema Não vai ser o retentor Vai ser porque você Usou o mesmo cilindro Tá gente? Mais uma dicasinha aí Espero nesse vídeo Ter conquistado o seu like A sua inscrição Tá? Espero ter ensinado Todas as dúvidas Que você tem Sobre retentor Sobre óleo de bengala Tá? Se ficou alguma dúvida Escreva nos comentários Entre em contato comigo No whatsapp No e-mail Eu mesmo respondo Tá? Se você quer que eu faça Algum vídeo De algum produto Que você viu na loja E ficou alguma dúvida Tem alguma dúvida Por favor Entre em contato Com o maior prazer Eu vou fazer um vídeo Específico pra você Tá gente? Novamente Muito obrigado Se inscreva no canal Deu like Valeu E até a próxima E até a próxima